Música Sebastião Guerreiro e Edson Costa, dois anões, pai e filhos, moram aqui na Bom Jardim, no bairro dos Jurunas E solicitaram uma cadeira de rodas, ele sofreu um acidente há tempos atrás, ficou meio esquecido e tem dificuldade para andar E nós conseguimos a cadeira de rodas e vamos fazer a entrega neste momento para aliviar mais um sofrimento Daniel Manajás ajuda aí, retira a cadeira, vamos empurrando para lá, para fazer a entrega neste momento A pessoa que doou a cadeira de rodas, nós agradecemos sensibilizados, em nome dos dois anões, em nome da família E em nome de Deus, por ter conseguido resolver mais um problema, mais uma situação Vamos fazer a entrega agora Música Música O problema é que a cadeira vai aliviar em parte o sofrimento do Edson, Edson Pai e filho, olha o guerreirão aí, olha Mas o Edson vai ter uma certa dificuldade para poder subir na cadeira, né? Certa, lógico, evidentemente, porque a cadeira é muito coisa para mim, ela é muito alta Vai ter que usar uma pessoa para te colocar Isso, isso mesmo, a pessoa tem que me carregar e me colocar na cadeira Pois é, ele tem dificuldade para andar, ele foi vítima de um acidente, foi atropelado, bateu a cabeça no porte, escapou, foi a mão de Deus Agora, mostra aí como é que tu anda, para te poder conseguir andar, olha só Ele tem uma dificuldade muito grande Olha só Como é que é? Eu não sei andar sozinho de coisa Ele já não consegue mais andar sozinho Isso É remista, é remista Graças a Deus Pois é, rapaz, olha, ele não consegue, então Mas nós vamos tentar, Dani, colocar ele aqui na cadeira para ver Que encosta mais um pouquinho aqui Isso, é Diz para ele qual é o programa Aí para ele RBA, Cidade Contro Olha só, ele assiste todo dia de manhã, ele e o Guerreirão Agora, vamos ver se a gente consegue colocar aqui Como é que ele vai subir nessa cadeira Olha só, o problema é colocar aqui Tem que ter uma pessoa para carregar É o seguinte, quem tiver Existe cadeira de rodas para não Ou para criança que pode muito bem servir para ele Se você tem, nós vamos tentar conseguir E se não, toda vez vai ter uma dificuldade muito grande Mas já dá para mexer com as mulheres aí na rua para pegar o sol Não, dá, sempre dá A gente sempre mexe com as mulheres, né? Pois é Só porque não pode fazer aquela coisa de se movimentar para lá Pois é Para ir atrás Para dar uma escovada Isso E ainda aguenta Mas rapaz Não, rapaz Não, eu não estou Não estou, não estou Como é? Não estou Não estou Não estou Enquanto isso Vamos para lá e para cá, Daniel E olha só como vai aliviar Mas agradece a pessoa que doou Obrigado pela cadeira Espero que ela tenha muitos anos de vida, saúde E obrigado pelo presente que ela me deu Está certo Vamos ajudar Ligue para nós aqui na redação 3840107 3840108 Conseguimos aliviar em parte o sofrimento de mais uma pessoa Para nós aqui na redação